Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo já começou frenético, na hora que eu comecei a gravar aqui galera, o action falhou aí É, tá ligado que é uma bosta, né? Mas enfim pessoal, o mapa de gente chama habilidades, habilidades, habilidades motorísticas, velho E é o seguinte, o bagulho é louco, bem louco Já começou difícil pra caralho, já podia nem ter começado com pressa, não Podia ter começado parado de urbano porque ninguém passou ali do bagulho ainda Bom, habilidades de moto, velho, que vocês sabem que eu sou aí uma lenda, né? Mentira! É, não é, né Patife? Mas tudo bem Mas enfim, vamos lá simbora, o link do mapa tá aí na descrição mais uma vez Ninguém passou da primeira rampa ainda, então o negócio aqui que vocês podem ver não é muito fácil Ai, ai, ai Quase, foi quase, foi quase, jovem, foi quase Bom, vamos passar por fora aqui Eu vou tentar vir assim, ganhar um pouquinho de espaço O foda é que essa porra aqui, cara! Não E eu não devia estar de bate, velho Eu estou com a moto errada, mas é que eu fiquei desesperado quando o gravador crashou E aí eu não escolhi a Akuma Mas eu devia ter ido de Akuma Ai, que merda Eu devia muito ter ido de Akuma Essa é a verdade absoluta sobre este fato, né? Tudo bem A gente vai dar a volta aqui, a gente vai dar um salve pro Tariki, pro Tepesil, pro Bixiga Pouca gente, eu estou jogando bem cedo de manhãzinha pra gravar esse vídeo das 11 horas pra vocês E vamos lá, já, velho Vai, vai, aí, garoto Ah, não 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 chega, mano Meu Deus Vamos lá, parça Agora acho que vai, hein Ai, caceta Eu preciso pegar mais velocidade e vir direto, mano Vai, 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 vai Consegui, velho Meu Deus Volta a pontinha de novo Aí já sai inclinando Já a segunda inclinada Boa, Leque Consegui Meu Deus Isso foi difícil, Jovem Mas demorou Simbora O mapa se chama habilidades motorísticas Eu não queria nada menos difícil do que isso Beleza Aqui tem que dar aquela voadinha, né Como sempre Aquela voadinha básica Básica Ai, não Boa, garoto Eu sou muito mito Leque Vocês me respeitam Estão atentos Estava por gentileza Tá, agora eu tenho que fazer o que? Provavelmente ir aqui pelas bordas, né Vamos passar por aqui agora E passa por fora Gente, eu sem chapéu fico muito feio, mano Nossa senhora Com chapéu eu fico Heisenberg Sem chapéu eu fico Descroteisenberg Que bosta Nossa, que piada bosta Vem, eu tinha que fazer aqui Vamos spawnar Tô em primeirão, jovens Tô em primeirão Fazer o que, né, boneca? Não, não, não Ih, caralho Olha o spawn torto Olha o spawn torto Pera aí Se concentra Uh, 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 uh Tem que ir de ré aqui Beleza, pra arrumar Ok É só descer essa escadariazinha Eu sempre me foda Nas etapas de escada Assim É só ter paciência, né Ir caindo container Pro container Aqui já dá pra dar aquela patifadinha Já jogar aqui direto no último Opa Uma bela que cada jovem Ah, garoto Estou feliz Estou feliz Mas estou sambando Ahm Agora ficou difícil aqui Fera Ah, por aqui, ó É só vir aqui por fora E passar por esse desafio leve Aqui Eita, porra Eu caí de rolo ali, rapaz Rola Que loucura Vamos lá Passei por fora aqui Acelerei um pouquinho Ai, 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 ai Ô, porra Eu tô Tô Tralando ali, moleque Tá, mas ó Eu vou É só dar a volta, né Não tem muito segredo É só ir com paciência Só ir com paciência Paciência, meu Ó, eu joguei aqui Garoto Muito bom Muito bom Aí chegando aqui Na pontinha Assim, ó A gente posiciona Mais ou menos Aqui, tal Ah, não, não Não, não Beleza Dá aquela Boa, Leque Eu estou mitando Estou passando por fora Eu tomara que essa árvore Ah, mentira Que a gente bate no galho E aí Ah, não Beleza Tem um ponto ali Que dá pra atravessar A árvore Como um fantasma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Posicionei Garoto Estou mandando muito bem Jovem Olha esse que orgulhinho de mim Ah, aí peguei Eu já ia me xingar Já falei Ah, da puta Bati sua bula Mas não Tamo junto Tamo agora aqui por fora Os caras tão lá atrás, velho Eu estou mitando Eu estou sambando, gente Meu Deus Meu Deus Agora acho que foi Peguei mais um, cara É checkpoint por checkpoint, né, velho Suicídio por suicídio, jovens Mas tá ótimo Eu estou bem feliz mesmo Assim, com o meu resultado Agora vamos por fora aqui Se joga Pega o checkpoint Eu vou pegar outro ali embaixo Agora em seguida Ah, bate a bunda, velho Caraca, e agora? É só me jogar daqui? É É só dar aquela inclinadinha Básica Dá aquela Fudeu Peguei Nossa, peguei E já aterrisei Como uma lenda, jovens Vamos ver quantos checkpoints faltam Nessa bagaça Faltou apenas sete Eu já estou na altura da rua Acho difícil que eu volte Já ter que escalar alguma coisa e tal Mas vamos ver, né Aqui deve ser só Aí, ó Peraí Só a finalização Só a finalização, jovens Só a finalização, jovens Uma escadinha Agora aqui é só sambar Garoto É isso aí, pessoal O link do mapa está aí na descrição Se você aceitar o desafio E eu passei todos os macetes aqui, né Eu mastiguei pra vocês Eu pus na boca de vocês aqui o sucesso É bom pra chamar uns gringoletos loucos Pra jogar aí, mano E é suça, né? Opa Eita porra Me fodi Então demorou O mapa é tranquilão Agora é só chegar até ali Como que eu chego até ali? Tenho muitas maneiras de chegar até ali, né? Eu vou fazer a maneira mais simples Quer dizer, a mais óbvia A mais GTA possível Que é só vir até aqui agora Inclinar Para a vitória, jovens Então é por aqui que vamos terminando mais esse vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Tá muito importante deixar o seu joinha Porque o contador de joinhas está uma merda Então não esqueça de clicar aí, beleza? Porque é muito importante para mim Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!